E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade de nossos vídeos de Sonic Adventures. No vídeo passado eu estava tentando entender como é que vencia o boss, só que eu não estava entendendo. A gente fez uma pesquisa aqui e acabou descobrindo qual é o segredo para poder derrotar ele. Então a gente vai para uma revanche com esse boss agora. Oh não! É o Robotnik! Então você me derrubou com o mistério, você pequeno peste. I will make you all pay for this. Let's get out of here! You fool. Away. Before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this. Get a load of this! No way! I can't believe this! I can do this. No way! I can't believe this! No way! I can't believe this! Pois eu não estava entendendo outra vez. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não posso acreditar nisso. É! 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 Você salvou o dia! Você é o melhor! Eu fiz tudo por mim mesmo! É! 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 Tchau. 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 Valeu por ter assistido e até a próxima.